Olá, pessoal! Tudo bem? Eu espero que sim! Hoje nós vamos fazer uma atividade bem divertida, que é com gelatina. Isso mesmo! A função dela é fazer com que a criança tire de dentro da gelatina ou de cima da gelatina os objetos que foram colocados. Bom, durante o preparo você pode colocar dentro da gelatina alguns objetos e daí terminar o preparo e ela ficar firminha e tal. Ou você pode prepará-lo e depois colocar os objetos por cima. Veja como eu fiz! Bom, pessoal, aqui está a minha gelatina e como vocês podem ver, tem uns palitinhos soltos e um dentro. Você pode pedir para que a criança remova, você pode pedir para que ela tire lá de dentro e assim por diante. A parte boa é que ela estimula muito a parte sensorial, que é o pegar, o sentir, o molinho da gelatina, sentir a firmeza do objeto. Isso é muito legal e elas vão adorar! Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau!